Bom, eu queria comentar sobre essa história de queda de preço de alimento. Não falei. Não precisa ser um gênio, nem estudar em Harvard, para você descobrir que o alimento caiu de preço porque não tem dinheiro para as pessoas comprarem alimento. E aí o que o mercado vai fazer? Vai diminuir o preço, mas as custas do quê? De juros abusivos do Banco Central, desse presidente desse Banco Central, que usa uma maneira ortodoxa de simplesmente botar juros lá em cima, negar juros até para empresário. Ah, mas da tela, você está defendendo o empresário? Não, estou defendendo quem o empresário contrata. Porque se ele não tiver juros disponíveis, ele vai jogar o dinheirinho dele no seguro mercado financeiro com 14% de juros, ou comprar dólar, ou comprar euro, e não vai investir patavinas na empresa dele, vai mandar quem está empregado embora, e não vai contratar você que está desempregado há anos de jeito nenhum. Então, está acontecendo o que eu previa. E é uma notícia boa e uma notícia ruim. Caíram os preços do alimento. Ah, mas de repente a chuva pode atrapalhar a safra, que pode aumentar o preço do alimento de novo. Então, eu não entendo. Só caiu o preço do alimento porque o senhor e a senhora que estão me ouvindo, digam para mim se eu estou errado. Eu estou errado? Tem gente que não está comprando o feijão ao preço que está, o arroz ao preço que está, o óleo ao preço que está, porque mesmo caindo, o senhor não tem onde cair morto, porque foi amassado por essa política maldita de juros. Quantos aqui perderam o emprego? Quantos aqui tiveram os seus ganhos diminuídos? Durante essa maldita inflação, mais do que a inflação, esses juros abusivos do Banco Central. Quantos estão na rua agora porque o empresário mandou embora, porque não tinha condição de investir na sua empresa, porque se deram empréstimo consignado, aquele que vem no salário por inadimplência de aposentado, e aí é sacanagem do sistema financeiro, negaram também para o empresário que te mandou embora. Então, não adianta botar um real, o quilo do feijão real, o quilo do arroz, automático custava um bilhão de dólares, custando um real. Não adianta. Não adianta fazer lojinha de 99 para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem um real para comer num bom prato. Pede emprestado. A gente já viu na fila aqui. E hoje a fila do bom prato é um Brasil de audiência. Se você quiser saber, quantos estão me ouvindo do país inteiro agora e não conseguem fechar as contas do mês? Não é para pagar água, luz, esgoto, IPTU, que é uma calamidade. É para o cara se reeleger. Não é para isso não, é para comer. Então, o que adianta abaixar o preço do quiabo se nós já levamos o pepino? Hã? O povo não tem dinheiro para comer. O povo não tem grana para comer. E é isso que esse cara aí do Banco Central, que deve ter estudado em grandes universidades do mundo inteiro, que acha que os números que ele aprendeu significam um ser humano com seus anseios, com a sua esperança, com as suas bocas para alimentar. Aí, Mané, com todos os livros que você leu, você nunca aprendeu sobre o que é gente. RB, fechada.